Se eu pudesse refletir Pra dizer, Senhor, o que significas pra mim? Palavras não teriam fim Então, para resumir Falarei apenas obrigado Por nunca me abandonar Precioso és Precioso és pra mim Se de mim quiseres precisar Podes contar comigo Precioso és Precioso és pra mim Que minha fé e teu amor Em tuas graças Renasce, eleva contigo Precioso és Precioso és pra mim Se de mim quiseres precisar Podes contar comigo Precioso és Precioso és pra mim Que minha fé e teu amor Em tuas graças Renasce, eleva contigo Se eu pudesse refletir Pra dizer, Senhor, o que significas pra mim? Palavras não teriam fim Então, para resumir Palavras não teriam fim Falarei apenas obrigada Precioso és Obrigado Por nunca me abandonar Precioso és Precioso és Precioso és pra mim Se de mim quiseres precisar Podes contar comigo Precioso és Precioso és Precioso és pra mim Que minha fé e teu amor Em tuas graças Renasce, eleva contigo Conheça uma forma de ensinar Para seus filhos Conteúdo catequético e bíblico Com os links na descrição Ajude este vídeo a ajudar Mais pessoas com o teu like Deixe o like Até o nosso próximo vídeo Até mais Paz e bem Paz e luz Paz e bem Vília Paz e blink Várias Várias Paz e luz Paz e luz